Não queiras gostar de mim Sem que eu te peça Nem me dejo nada que ao fim Eu não mereça Vê se me deitas depois Culpas no rosto Isto é sincero Porque não quero dar-te o desgosto De quem eu gosto Nem as paredes confesso E até posto Que não gosto de ninguém Podes sorrir Podes mentir Podes chorar Também De quem eu gosto Nem as paredes confesso De quem eu gosto Nem as paredes confesso Quem sabe se te esqueci Ou se te quero De quem eu gosto Nem as paredes Nem as paredes confesso De quem eu gosto Nem as paredes confesso 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 Não quero dar-te o desgosto